Salve, salve, meu rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e novamente aqui na Tio Betzinha E hoje, cara, a gente tá com a banca que a gente finalizou no último vídeo, cara A gente finalizou com 7.189 reais de banca E, mano, hoje eu vou aqui na Madame Destiny pra ver se a gente consegue, cara, chegar nos 10k que era a nossa meta Que a gente não conseguiu atingir, beleza? E a gente acabou, ó, tomando no último vídeo, cara Então vamos aqui na Madame Destiny pra ver se a gente vai conseguir fazer aquela querida forra, né, rapaziada? Eu vou começar bem aqui, hoje eu quero o quê? Arriscar Eu vou arriscar, beleza? Eu vou arriscar Então nosso primeiro bônus, um bônusão de mil Vamos lançar um bônusão de mil aqui na Madame, cara, e vamos ver se vai dar boa, rapaziada Esse lote aqui, cara, ele é diferenciado, ele é diferenciado por quê? Ele é um Mega Waze, ele vai subindo aí, tem várias formas de pagar E, ó lá, nem lembrar que tinha isso aqui, né, mas bora lá, rapaziada Vamos ver quanto que vai dar aqui, ó E já vamos tomar, nossa Tá, beleza, beleza, beleza 10 rodadas, 10 rodadas, boa Aí, ó, pegamos 10 rodadas com 5x de multiplicador Acho que fomos bem, né? Acho que fomos bem Vamos lá, então, rapaziada Vamos lá, ver se vai dar boa Lembrando, aqui funciona como? Tem que pagar mais ou menos aqui, primeira, segunda e terceira casa Se pagar mais, ótimo E aqui em cima, vem símbolos aleatórios pra ajudar ali na questão de... Pra ajudar a pagar, né, rapaziada Vem símbolos aleatórios, entendeu? Então, bora lá, vamos ver quanto que vai daqui E cada vez que paga, eu acho que ele sobe o nosso multiplicador, né? É isso, né? Ó lá, 5x É não, rapaziada, não sei como é que sobe o multiplicador aqui Mas, enfim, bora lá, mano Eu lembro que a gente jogou num slot parecido e fez uma mini forra, né? Algo assim E vamos ver se hoje vai dar boa aqui no Madame Dash E a gente já tá com 230 Lembrando que a gente comprou ali um bônusão de 1.000 pra começar, beleza? Então, o ideal, ó Não aumenta esse multiplicador O multiplicador é fixo, né? Lembrando, né? Agora que a gente pegou ali o multiplicador de 5 lá no começo Agora que eu se liguei Mas vamos lá, rapaziada Quanto mais conecta aqui, mais a gente ganha Isso é óbvio Então, bora lá Primeiro de bônus que a gente comprou, não deu boa E hoje eu não tô pra brincadeira Então, vamos lançar o nosso segundo bônus de 2.000 2.000 Bônus de 2.000 comprado E vamos lá, cara Vamos lá que eu tô disposto a arriscar bem Pra gente tentar chegar na meta que é os 10k de banca Porém, a gente tá fazendo loucura, né, rapaziada? Então, já vai deixando o dedão like aí, mano Se inscrevendo no canal que a gente só tem conteúdo top aqui, mano E bora lá, turma Nossa, mano, não, não, não Rapaziada, não A gente pegou 8 rodadas com 3x de multiplicador, cara Quase que a gente pegou um 20x ali E seria muito interessante, mano Mas a gente não conseguiu Vamos ver se essas 8 rodadas com 3x de multiplicador vão fluir, né Tem que pagar, mano Você tem que pagar Porque senão, olha Vão ser 3.000 reais já Que não pagou quase nada Beleza? Vamos lá, então Paga o gatinho ali Não pagou Boa! Boa, boa Tá pagando, tá bom Tá pagando, tá bom Lembrando que a gente pagou 2.000, cara Tem que voltar mais ou menos isso aí pra gente, cara Até porque a gente não perdeu só nesse daí, no caso, né A gente vai ter perdido nesse e no outro Vamos lá, ó lá Pegamos um yield que multiplica Beleza, beleza Deu nice aqui Quanto que deu? 456, ok A gente já tem quase metade, rapaziada Que é 1.000 reais, beleza? Vamos lá, vamos lá Finalizando mais uma rodadinha Mais uma rodadinha Bate os 1.000 reais só pra gente não sair estourando no prejuízo É, finalizamos aqui o segundo bônus, 772 Também lembrando vocês que eu não tô propagando nenhum tipo de jogo de azar Nem um cassino online E sim, tô em busca da forra aqui Trazendo um conteúdo diferenciado pra vocês, beleza? Beleza, turminha? Então bora lá, rapaziada Não deu boa E a gente finalizou aqui com 5.200 de banca O que que eu vou fazer? Eu vou botar aqui 1.200 Beleza? 1.200 E eu vou comprar o último bônus aqui na madame, cara Se a madame não pagar agora a gente vai fugir dela E vai pra um outro slot Que eu vou dar o win Vou dar o win Só dando uma Uma Um spoiler, né? Eu vou dar o win, rapaziada Eu vou dar o win porque eu quero forrar hoje E eu acredito que se a gente der um winzão aí Brabo a gente consegue forrar Vamos lá Pagou Caraca, quase 20x, hein? Quase 20x 8 rodadas com 5x de multiplicador Beleza Lembrando que é o último bônus aqui na madame Vamos ver se ela vai pagar 8 rodadinhas Bora ver, manos Bora ver E caraca A gente tem que recuperar nesse Senão Não dá, rapaziada Não vai dar aqui na madamezinha Não vai ter jeito Beleza? Então vamos lá Pagou o 10 Beleza Podia pagar o A agora O A na primeira casa Ou o 10 na terceira Não pagou, cara Não pagou Beleza Olha a vela Nossa Se tivesse que pagar essa vela Ia pagar bemzinho, eu acho, hein? Vamos lá Tem um will de lá na última casa, cara Por que que não vem na segunda casa, mano? Vai lá Lá e por último nem adianta Adianta-se, pô Tá ligado? É complicado, né, turma? O jogo não ajuda O jogo não ajuda a gente, cara Tem dias e dias, né? Tá complicado hoje Ontem ficou complicado A gente até fez uma forra lá no Juice Fruits Porém acabou que eu continuei jogando Fruits Land of Midas E, ó Quem quiser ver o vídeo É o vídeo anterior desse Beleza? Olha lá Pagou o gatinho Beleza 180 Podia ter pago mais, né? Podia ter pago mais aí, né? Mas, beleza Finalizamos aqui Terceiro bônus Aqui no No Madame E não deu boa, rapaziada Não deu boa por nada Bom, rapaziada O que eu acredito Que vai salvar a gente Talvez Possivelmente Vai ser o nosso querido Sweet Bonanza Então eu vou começar Comprando o bônus 600 Que é o que a gente tem aqui Meio quebrado na banca E vamos lá, cara Sweet Bonanzinha Tem que salvar agora Pra gente aí Ou pelo menos voltar com a banca Ou bater aí Os 10k de banca, né? Vamos ver Vamos ver se vai ser possível Olha lá Primeiro multiplicador Do jogo Um 2x 2x Cara A gente tem que pegar aqui Um 100x Pra ficar legal Se tivesse que pagar Essa banana aqui Depois melancia Depois maçã E depois Nossa Já conectava bem A gente já pegava Um estouro aí Já um mega ganho Boa Retriggerzão Retriggerzão Acho que já pagou Retriggerzão É isso? Melancia, melancia Caraca São x São x família Pegamos 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 Tá lá Caraca Aí sim Cria Aí sim Cria Sensational 1700 Boa Retriggerzão Cara Bravo Mano Eu sabia que o Sweet Bonanza Não ia decepcionar Vamos lá Já paga mais Já paga mais Beleza Beleza Caraca Turma Mano Deu boa Deu boa Sweet Bonanza Lembrando É um bônus de 600 Se fosse um bônus de 2k Aí a brincadeira Nossa Nossa Ei Parceiro Ia dar um estouro aqui Grande Olha lá Olha lá Olha lá Os multiplicadores 23x Beleza Cara Tem 7 rodadas ainda 7 rodadas Tá 7 rodadas aqui Cara Vamos lá Vamos lá 5 rodadinhas Vamos lá Paga aí Paga aí O máximo que der Desce mais um 100x Pra gente Que nossa É estouro É estouro Mano Pegamos 100x Finalmente Finalmente Conseguimos Pegar o famoso 100x Eu não sei Se é o multiplicador Máximo Aqui do Sweet Bonanza Provavelmente não Eu acho Não sei Não tenho certeza Então né Vou tentar pegar Um maior Olha lá Desceu um 12 Beleza Tá Tá bom Finalizamos com 2 mil Quanto que deu aqui 2.490 2.500 Praticamente aí No bônus do Sweet Bonanza Cara Eu sabia que aqui A gente não ia ter uma decepção Né rapaziada A gente conseguiu Fazer a boa Mas é o seguinte Hoje Eu quero uma parada diferenciada Como eu já falei pra vocês Eu quero uma banca De 10 mil Ou seja Eu vou arriscar tudo Vou arriscar tudo E tá lá Eu lancei um bônus De 1.500 Agora rapaziada Então manos Isso aqui tá estourando Tá merecendo Teu like demais Então deixa teu like E se inscreve no canal Beleza Mano É só conteúdo diferenciado É só conteúdo diferenciado Pra vocês Rapaziada Nossa mano Quase Quase Não conectou nada Quase que a gente pegou Mais um 100x hoje 2 100x Cara Aí é brincadeira Aí é brincadeira Rapaziada Nossa A gente ia estourar muito Olha lá Olha lá Já deu 1.174 Aqui Já conectou bem demais E a gente tem 6 rodadas ainda Vamos ver Apaga melancia Boa 10.100x 8x Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não vamos reclamar Rapaziada Já deu boa aqui também 934 Tá pagando muito isso aqui Tá pagando muito isso aqui Olha lá Caraca O tanto de multiplicador Rapaziada Brincadeira Sweet bonanza Aqui na Tio Bet Tá brabo Tio Bet Paga demais Olha lá Olha lá Caraca Podia ter sido uma massa Pra gente Nossa Mas Mano Esse aqui tá sendo estouro Mais um Sensational 1.087 Tá pagando muito Tá pagando muito Não tá pra brincadeira Esse slot Olha lá Retriggerzão Retriggerzão Bala Cara Quase Quase que a gente pega Um retrigger E finalizamos aqui Segundo bons Com 3.266 Mano Deu boa Bom rapaziada A gente não finalizou Com 10.000 Porém eu vou parar Porque a gente tem que saber A hora de parar E a gente conseguiu ter lucros Altos aqui No Sweet Bonanza Beleza cara Tio Bet é brabo Mano Pra quem quiser Tá jogando O link Tá aí nos comentários Fixados Beleza E o link Do meu grupo No Telegram Também Tá aí nos comentários Fixados Mano Espero que vocês Tenham curtido Essa forma Se inscreve no canal Deixa o like Que me apoia demais Me ajuda pra caramba Me incentiva Na verdade Estou fazendo mais vídeos Pra vocês Beleza Vou ficando por aqui Mano Tô indo lá Falou Fui É nóis Turma